Música Atenimento do bilhete para passageiro tarde, Tamarô, Berlém, Ramilau, se a fase de formação familiarismo para tripulantes será. Antes, o Icosi Wancira lamenta o atendimento a autoridade de Porto Dili, para passageiro sida, tamar portil a halos serviço 3 horas serviço união. O Icosi Wancira, funcionário a portil na atendimento para passageiro sida, só se etiquete lá dia, comparado ao Berlém na Croma. Hatamba lamentação, Direção Kabutagem Nacional reconhece, e hadou no atendimento tarde para passageiro sida, ato só se etiquete, lá hoje tamar funcionário sida na tamo serviço 3 horas, mas, bem, o Berlém, Ramilau, foi em maio, não precisa halos formação familiarização, para tripulantes será, não precisa tratar administração. Nuné, a bela halos atendimento, o lugar público, e a momento nebá, mas, bem, tamarô preocupação, precisa ou não halos conectividade, ato atende movimento passageiros. Nuné, Direção Kabutagem Nacional, cocorralo atendimento, mas, bem, tarde. Muitas parcerias, mas, de fato, o Berlém, Ramilau, foi uma imagem, não conhecemos como analogia, simplesmente, mas, isso não é o melhor caso, mas, em que há, por isso, não foi o caso, mas,無 se a fazer, mas, né? O procedimento, o trabalho, foi uma imagem, é, não é, então, nós temos, a inauguração, de 20, de 20, é, preparação administrativa, a nossa, da, nós, está, Mas o público dizia que o dia 6 ou 29 de Dezembro é uma forma familiarizada com os tripulantes. Então, o horário, o ativismo, o ativismo, o ativismo, o ativismo do público. O ativismo, o ativismo, o ativismo e o ativismo do público. Isso é algoną. E isso dá um ativismo entendemos. As Sóvidas, o ativismo, o Kat Ladies Ten, a realizador de Cirena dos País e do KAC, Diretor Cabotazin Nacional Ateten, o Berlín, que é a classe economia, que é a dunia C, que é a classe negócio no VIP. O Berlín Ramilau inaugura o seu governo Timor-Leste e a loronronulú fulãn dezembro, no haloperação da hulug de Lioikusi e a loronronulú resintou-luú fulãn dezembro tinanringurua ronulú resintida. Felicitas vozes, Zaymi dos Santos, Jemen.